Ai ai, que canseira, viu? Sabe quem mais que tá cansado? Exatamente, a Ucrânia. Eu não tô cansada, eu só tô... Esse vídeo aqui é um resumão da última matéria da Time, sobre como que o Zelensky está totalmente isolado dentro desse conflito. Ah, eu só fiquei sabendo disso graças ao professor Marcos Paiva, lá do Observatório do Piniquim. Segue lá, viu? Voltando à matéria da Time, ela já começa com um caloroso... Volodymyr Zelensky estava atrasado. Prevítio Biden, Casa Branca e Pentágono, primeiramente vão todo mundo tomar no... E agora me mandem mais armas e dinheiro, é isso, tchau. Olá, Zelensky! Quando a guerra se iniciou, Zelensky tinha apoio total do Ocidente. Chegava pra dar o discurso todo animadão, otimista, feliz da vida. Alegria! Mas agora ele só chega, fala qualquer coisa e vai embora. A falta de sucesso do exército ucraniano e lutar contra a ocupação russa deixou um certo climão entre as duas partes. Acho que deu uma... pesada no clima do programa aí. Não é possível! Nós mandamos tantas armas para vocês e vocês seguem perdendo o território! E de que adianta essas armas? Nós estamos em falta de soldados! Ah, talvez um cessar-fogo seja necessário e... Não! Eu me recuso fazer um cessar-fogo! Isso significa derrota para a Ucraína! Você acabou de dizer que não tem soldados! Vai fazer o quê? Recrutar homens mais velhos? Mulheres? Pessoas doentes? No início da guerra, a Ucrânia havia aceitado 100 mil novos recrutas. Tudo isso com a promessa de que a guerra seria vencida em questão de meses, até em semanas. Mas, obviamente... Deu errado! Hoje o recrutamento caiu muito, justamente porque a Ucrânia está ficando sem ucranianos. Ao ponto que mulheres, pessoas mais velhas e até com comorbidades começaram a ser recrutadas. Se ele se inspirar em Solano Lopes, consegue recrutar as crianças também. O mais! E agora com novos conflitos no mundo, as coisas só pioraram para a Ucrânia. Estados Unidos? Onde é que estão aquelas novas armas que você me mandar, hein? A Rússia está avançando demais sobre meu território! Ah, é! Eu tinha algumas coisas encomendadas para você, mas... Devido ao que está acontecendo no Oriente Médio, eu tive que dar algumas... Priorities! O quê? Brinquedinho novo! Ótimo para cometer os crimes de guerra! Ei, mamões, isso é meu! Me devolve! Não, é meu! Meu! É meu! Estados Unidos que me deu! E a Ucrânia, deixe Israel brincar também! Aprenda a dividir! Agora que o foco dos estates se voltou para apoiar Israel e todo o seu genocídio contra os palestinos, a Ucrânia ficou literalmente abandonada enquanto a Rússia continua fazendo avanços. Os elenios que não quer se render, não quer cessar fogo e todo esse cansaço com a guerra até contribuiu para a insurgência de corrupção em seu governo. Ou seja, a guerra meio que já acabou, mas é só questão de tempo até que isso se encerre formalmente. Difícil, né? E a Ucrânia e a Rússia quase selaram o acordo de paz anteriormente, mas foi barrado pelos estates com essa promessa de que a guerra seria vencida pela Ucrânia. Isso é até interessante observar como que os Estados Unidos são essa grande máquina de guerra que vai financiar qualquer conflito até o momento que isso não é mais de seu interesse. Enfim, procurem ler a matéria da Time que está disponível gratuitamente e aproveitem e seguem o Observatório Tupiniquim também. É isso, tchau! Suca! 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 Suca!